Eu esperei tanto tempo por você Estava sozinha e queria meu vazio preencher Hoje somos três, eu nunca imaginei Que será maluco viver com vocês Ela me segurou pelos cabelos E me arrastou pela casa inteira Mandei um cachorro correr atrás dela Ela quase fatou, ficou pistoleira O nosso cachorro é um doce bebê Mas eles se juntam, corro me esconder Se nós três brigamos, isso sim é um trem É um tiroteio, bem, 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 bem Quando os pais saem, governa a casa Com uma dança reláquia do Asgard Ela é bobona, chata e mandona Você que vem pra falar essa bobona A nossa irmã é caótica Mas mesmo assim ela nos ama É claro que eu sei que eu sou ótima É nada, você é uma anta Você não manda em mim E nem você em mim Eu vou chamar mamãe aqui Você não vai não Tem que entender Que mão foi feito pra irritar irmão Eu esperei tanto tempo por você Estava sozinha e queria meu vazio prezer Hoje somos três, eu nunca imaginei Que será maluco viver com vocês Ela me segurou pelos cabelos E me arrastou pela casa inteira Mandei um cachorro correr atrás dela Ela quase fatou, ficou pistoleira O nosso cachorro é um doce bebê Mas eles se juntam, corro me esconder Se nós três brigamos, isso sim é um trem É um tiroteio, bem, 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 bem Quando os pais saem, governa a casa Com uma dança reláquia do Asgard Ela é bobona, chata e mandona Você que vem pra falar essa bobona A nossa irmã é cática Mas mesmo assim ela nos ama É claro que eu sei Que eu sou ótima É nada, você é uma anta Você não manda em mim E nem você em mim Eu vou chamar mamãe aqui Você não vai não Tem que entender Que mão foi feita pra irritar irmão